A CIDADE NO BRASIL Prefiro queimar este planeta todo antes de ter que passar mais um minuto sequer entre esses animais. Sabe por que eu não tenho um monte de supervivões? Por quê? Porque todos os hélices estão mortos e enterrados. Viu só? O Batman não mata ninguém. Porque ele é um otário. Ele é o ser obscuro da noite. Ele é um babaca que luta com assassinos vestidos de palhaço e joga eles na prisão pra poder escapar de lá e matarem mais gente. Me diz uma coisa, quantas pessoas você acha que o Batman matou indiretamente por ser um otário que não mata esses desgraçados que deviam sumir da face da terra seu velho carcomido, demônio com cara de coruja? Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Vocês aí deveriam agradecer a Cristo por eu ser quem eu sou, porque precisam de mim. Precisam que eu salve vocês. Vocês não são os verdadeiros heróis. Eu sou o verdadeiro heróis. Já faça de novo! Todo mundo que eu vou passar o Ranger e todo mundo agora! Você quer morrer por esse planeta? Ótimo! O que são mais 17 anos? Eu sempre posso começar outra vez. Fazer outro filho. 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 Fazer outro filho.